A Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Anápolis, prendeu na semana passada, em virtude de um mandado de prisão preventiva, um homem de 78 anos, de nome Mohamed, cidadão palestino, investigado pelo crime de estupro de um vulnerável cometido contra uma criança de 6 anos. Ele foi flagrado por câmeras de segurança da residência da vítima, enquanto praticava os atos criminosos. Após a divulgação dessa prisão, nós percebemos nos portais de notícia, que divulgaram a notícia, várias pessoas comentando, dizendo saber que ele já praticava esse tipo de crime há vários anos, ele já está no Brasil há mais de 40 anos, e outras pessoas afirmando, inclusive, que teriam sido vítimas dele há cerca de 20 anos, há bastante tempo. Nós, então, monitoramos todos esses comentários, estamos entrando em contato com as pessoas, com os autores desses comentários, para saber mais detalhes sobre esses fatos e tentando atrair essas pessoas para a delegacia, para que elas formalizem a denúncia. Mas nós já monitoramos mais de 10 pessoas que alegaram ou ter conhecimento de outros fatos criminosos praticados por ele, ou que teriam sido, inclusive, vítimas. Uma das vítimas já procurou a Polícia Civil, formalizou a denúncia, e afirmou que foi vítima desse homem, também de atos criminosos praticados por ele, há cerca de 12 anos, era uma adolescente na época. Então, nós estamos investigando cada uma dessas denúncias, desses comentários, para tentar reunir o maior número de provas possível contra esse homem. Sous-titrage Société Radio-Canada